Alexei! Fala, boa noite pessoal, boa noite Maurício, beleza cara? Boa noite Alexei. Boa noite pessoal, gente chato. Eu vou jogar a janelinha do Alexei aqui pra cima, vou deixar o Maurício embaixo agora, porque eu tenho esse tipo de poder. Se bem que eu tava o Alexei do lado do Alexei, mas ia confundir as pessoas, né? Que é a imagem de fundo. Agora tá o Maurício do lado do Maurício. Não tá em jeito. Fica muito louco isso aqui. Só se você puser você pra baixo e deixar o Alexei em cima. É inverte ainda. Aí vai ficar vocês duas vezes duplicado, é que é muito louco. É uma sensação de eu trocar esse fundo pra não confundir as pessoas. Alexei, boa noite, bem-vindo. É um prazer recebê-lo novamente aqui. Obrigado, prazer estar aqui, cara, novamente. Bom, quem perdeu, quem não viu a entrevista que eu fiz com o Alexei, ela tá aí disponível no canal, foram duas horas de conversa aqui. O Alexei contou toda a história dele desde quando ele era um jovem mancebo lá em Santos e tocava guitarra nas bandas de metal e foi evoluindo, evoluindo, virou um maestro conceituado, como vocês veem aí na foto, regendo a Orquestra Sinfônica lá em Campos de Jordão. Tem uma história sensacional, tocou com um monte de bandas com sepultura um monte de vezes e muita história, criou a esfera rock-orquestra. E hoje o Alexei vai falar pra gente sobre compositores eruditos que fazem trilha sonora, trilhas sonoras, né, e começaram no rock. É isso, né? Isso aí, cara. A trilha sonora de filme, quando a gente fala em trilha sonora de filme, é legal deixar claro que, assim, não são aquelas canções, né, que estão, que aparecem no filme, mas sim aquela música de fundo, aquela música orquestral normalmente, ou eletrônica também, enfim. E muitos compositores, desses compositores que trabalham pra esses filmes, muitos deles já tiveram um começo muito interessante no rock. Então, assim, eles, alguns deles foram, né, é aquela história, como eu falei da minha história na outra live, a gente começa tocando guitarra, né, garoto e tal, e aí depois a coisa vai ampliando, né, na cabeça, o rock continua ali, lógico, mandando sempre, dominando sempre, mas aí o leque musical vai se abrindo e a pessoa se interessa, às vezes, por outros tipos de trabalhos, né. Alguns deles continuaram no rock e fizeram alguns trabalhos pra cinema e outros tipos de trabalho também, e outros, e alguns mudaram e ficaram mais na música de cinema, porque é uma coisa que ocupa completamente o tempo da carreira, de carreira, né. Imagino que dá muito trabalho, né. Muito trabalho, é muito trabalho mesmo, e o deadline dos caras é sempre, a música é sempre a última coisa a se fazer num filme. Então, assim, depois de não sei quantos meses, ou até anos de uma produção de um grande filme, os caras já estão loucos pra lançar o filme nos cinemas, tá precisando ter aquele retorno financeiro, né, e a música fica ali por último. E não é fácil fazer música assim, né, a gente sabe que, tipo, você precisa de tempo e tal, e a última coisa que os caras têm, entendeu, é um barato. Eles estão sempre na forca ali com o que diz respeito a deadline, a prazos, assim, pra entregar. Então, é complicado mesmo. E hoje você separou alguns nomes desses pra gente falar. Isso, separei três nomes aqui. Na verdade, eu até peguei um pouco mais, só que acho que, pra não ficar muito comprido também, e também a gente, de repente, se o pessoal gostar de curtir, a gente pode, né, trazer mais vezes, falar de outros. Aí eu escolhi três aqui, que é um do meu gosto pessoal, meu favorito, e outros dois que eu também gosto muito, e que creio que são relevantes também. E você vai começar por quem? Vou começar pelo Trevor Rabin. Trevor Rabin. É. Deixa eu ver se eu dou a minha ordem aqui. Acho que sim. Pra eu botar na tela. Ah, tá certo. Deixa eu botar aqui, peraí. Então, o primeiro é este senhor aqui, se eu não estou enganado. Isso, exatamente. Seu Trevor Rabin foi do Yes, né? Exatamente. Itarrista do Yes. E teve uma outra banda antes, chamada Rabbit, que fez um sucesso considerável, mas ele realmente é conhecido por causa do Yes, né? E tem muitos discos solos também, vários projetos. E é interessante, olha só, que nem a gente estava falando aqui a outra vez também, ele é sul-africano. Nossa. E nasceu, é, é curioso isso, e nasceu numa família de músicos, cara. O pai era músico, era violinista, era espala de orquestra, né, o violinista-chefe do orquestra. E a mãe, poxa, não me lembro agora, acho que era pianista, alguma coisa assim. E, então, assim, já nasceu ali no seio musical, né, praticamente, no linho musical. E, desde pequeno, né, cara, ele começou a tocar, estudar piano, desde pequeno, acho que com seis anos, aproximadamente, teve as primeiras aulas. E lá, na adolescência, lá com os doze anos, ele descobriu a guitarra, né? E, a partir daí, foi só morro acima. Não é nem abaixo, é acima mesmo, né? Então, aí, depois, ele se mudou para Londres, e em Londres ele estudou, ele foi se aprofundando, né, em música, em teoria musical, composição, orquestração, todos os assuntos que formam a música, né? Mas o lance dele era ser guitarista. E, depois de um tempo, ele foi para Los Angeles, por indicação, né, de um produtor, que, naquela época, né, cara, os caras, os anos 80, assim, quem não era dos Estados Unidos, quem era dos Estados Unidos já ia direto, se não fosse da Califórnia, já ia direto para Los Angeles, se mudava para lá para fazer a carreira, os artistas, né? E quem não era dos Estados Unidos, cara, eram sempre orientados à secundária dos Estados Unidos para ficar perto ali do grande nicho, né, da produção artística, que era Los Angeles, né? Califórnia, né, mas Los Angeles, principalmente. E lá, cara, ele teve contato com o produtor Jerry Ruckheimer, o grande produtor de cinema. Você é famoso. É, então, é interessante que, assim, cara, ele estava, ele tinha, ele gostava muito, ele gosta muito de cinema, né, e ele já estava nessa, de querer fazer trilha sonora há um tempo, só que ele não pôde, ele não tinha, embora estivesse no meio artístico lá, conhecesse vários produtores e tal, mas era muito voltado a bandas, a carreira de artista de palco mesmo, né? Mas ele recebeu uma oferta do ator Steven Seagal, que queria, ou ele queria, eu não sei direito porquê, mas talvez seja para algum papel dele, ele precisava aprender um pouco de guitarra. Contratou ele como professor, olha só isso, cara, que barato. Steven Seagal? Steven Seagal. Quem diria, né? Olha essas conexões que você falou. Porque o Steven Seagal, ele é um artista marcial, que virou ator, um ator canastrão péssimo, só faz filme ruim, né? Exato. Mas ele realmente é um artista marcial bom, digamos assim. Muito bom. Ele é um super mestre de Aikido, às vezes as pessoas acham que o que ele faz é cena apenas, mas ele realmente é muito graduado no Aikido, ele foi o primeiro ocidental a ter autorização a abrir um dojo no Japão, e isso é muita coisa, cara. Olha só, é. Uma moral muito grande. Por quê? Lógico, porque ele já estava em Hollywood, aquela coisa toda, então considero essa honraria para ele, mas ainda assim, os japoneses não iam permitir isso se ele não fosse bom no que ele faz. Com certeza, graduado, um cara que sabe o que está fazendo. foi ter aula de guitarra com o Traveler. Aí ele agradeceu, ele ficou tão feliz que o cara topou, e falou, poxa, o que eu posso fazer, o que eu poderia te ajudar, se você pode falar, tal, que eu vou... Aí ele, pô, é a chance, falou, cara, eu gostaria muito de fazer a trilha sonora, né? Aí ele falou, quer saber, vou fazer um filme aí e tal, vou colocar você então para compor a trilha sonora do filme. E, meu, aí daí em diante, né, meu, foi só Ladeira Cima novamente. Ele fez, a partir daí que ele conheceu o Jerry Bruckheimer, o grande produtor de Hollywood, e fez pelo menos 13 filmes com esse cara. Imagina. Caramba. Desses vídeos que você me mandou, tem algum dele? Não, cara, infelizmente eu não achei nada legal dele com fazendo trilha, entendeu? Então eu não coloquei nada, porque, putz, yes, né, meu, yes, a galera conhece, né? Mas, cara, entre os filmes legais que ele fez foi Armageddon, Armageddon, né, aqui no Brasil, Conair, também aponta filme, que filme dos anos 90, né, cara? Eu gosto do Conair, cara. Eu também, cara, acho muito legal. Eu gosto de telão, mas é legal. Enimigo do Estado, O Sexto Dia, ah, e Rockstar, lembra desse filme? Pô, esse filme, todo mundo que curte rock gosta desse filme, como Mark Wahlberg, né? É. Então, assim, ele fez a trilha também. Mais uma vez, então é a trilha incidental, né, que é aquela música de fundo. Sim. Não é I Don't Want Me, a Fim, que é essa do Aerosmith. Exatamente, exatamente. Legal. O nome de Donner também. Então, estávamos falando do Trevor Rabin, né, do Yes. Isso aí, do Yes. Exatamente. Depois? Então, cara, eu posso até dar uma pincelada aqui, eu não separei nada também, tá, dele, tem bastante coisa dele, eu acho que numa próxima vez eu posso até selecionar um material legal, assim, mas eu vou só dar uma passada nele, que é o Hans Zimmer. Ele é muito famoso, né, cara? O Hans Zimmer, ele, assim, só pra orientar a galera, ele compôs a trilha sonora do Gladiator, do Rei Leão, Interestelar, é dele também, Batman, essa trilogia do Christopher Nolan, é dele também, com parceria com um outro compositor, mas também dele, e o Homem de Aço, e, meu, enfim, muitos filmes. Começou lá atrás com o Rain Man, lembram do Rain Man? Demais. Com Croise. Com o Dustin Hoffman, né? Dustin Hoffman. Que é um rapaz artista, né, cara? É muito louco. Exato. E, meu, ele fez também lá atrás, mais ou menos na mesma época do Rain Man, acho que um pouco antes, Thelma e Louise, cara. Outro clássico. Baita filme, né, cara? Alex, esse vídeo do Batman que você me mandou é dele? Não. Então, não, esse aí é do Danny Elfman. Ah. Que é o que eu queria falar. Assim, só pra dar uma faladinha assim do Hans Zimmer, ele não começou exatamente no rock, mas ele, no início de carreira dele, ele era um cara, aliás, ele ainda é um cara fissurado em synth, tá ligado? Em sintetizador. Se você ver o estúdio dele, Remote Control, se não me engano, o estúdio dele, o cara tem paredes, assim, de sintetizadores, uma coisa que parece um computador daqueles filmes antigos, sabe, futuristas, assim, é um barato. Porque é tudo equipamento analógico antigo, né? E ele... Ele teve duas... É. E ele teve duas bandas... Aliás, as bandas de rock usaram muito esse tipo de equipamento, né? As bandas de prog, muitas bandas de prog usaram. Ele começou lá atrás, cara, com uma banda chamada... Ele é alemão, né, o Hans Zimmer. E ele teve uma banda chamada Ultravox. Ultravox, famoso, pô. É, e The Bundles também. Por isso que esse estilo dos anos 80 é chamado de synth pop, né? Que é o pop com synth pop. Exatamente, exatamente. Lá atrás, nos anos 70, eles chamavam de... As bandas estavam usando esses equipamentos, tal, e o tipo de som também, que... Era rock, assim, mas chamavam de British New Wave. Lá no início, né? É, e teve o... O Krautrock, né? Também usou... Exato. O... Da onde veio o Kraftwerk e tal. Exatamente, exatamente. Aliás, muitas bandas se influenciaram nesse Ultravox, cara. Tipo, que vieram depois, né? Fantástico. Agora, Daniel Fman, cara, isso é o Daniel Fman, é o ruivinho aí do... Que tá de óculos, né? Oingo Boingo. Exatamente, cara, e... Bom, só pra nomear o que tá do lado dele ali, né? Ninguém mais, ninguém menos que o Tim Burton, né? Grande diretor de filmes. Tim Burton. Exatamente. Entre eles, né? Que durou... Na verdade, durou até hoje, né? Volte e Meio, eles fazem trabalho juntos. Agora, Daniel Fman, cara, ele... Ele sempre foi um... Ele tocava violino quando era pequeno, tocou vários instrumentos, e ele foi... Olha só que barato, no high school dele, ele fez teste pra entrar na orquestra escola, coisa pros alunos mesmo, né? E o... Ele não passou no teste, porque os professores achavam que ele não era apto pra música, olha só. Ele não tinha talento pra música. Cara, o professor Dinkson também passou por isso, numa escola também, e falaram que ele não tinha boa voz pra cantar. Ups! Aqueles profetas do apocalipse, né, cara? É, os Beatles foram rejeitados também, né? Porque essa coisa de banda de rock tá ultrapassada. Incrível, cara. Sempre tem um gênio, um gênio de gravata, né? Um homofagno pra falar uma bobagem, né? Exatamente. E são essas pessoas que... Ninguém sabe quem são hoje em dia, né, cara? Que não vieram do nada e foram pro nada também. As pessoas falavam essas coisas, né? Enquanto os artistas estão aí. Então, pra provar o contrário. Você me mandou aqui um vídeo do Wingo Boing, mas o Wingo Boing, essa música é bem famosa, né? Stay. Stay. É, eu peguei ela que era mais famosa, mas, na verdade, eles fizeram um grande sucesso com o Dead Man's Party, né? Com... É, não sei. A Stay, falando assim, pelo ponto de vista de quem toca nas rádios, a Stay ou é tão famosa quanto o Sipai, até mais. Toca bastante. É, a música foi música de trabalho, né? É. A Nother Day também. É, a Nother Day, acho que mais ainda, tá? Exato. Bomba. Eu vou colocar aqui um trecho pra gente mostrar do... do tema do Batman. Maravilha. A galera já tá comentando aí. Batman é sempre sucesso, né? Esse tema, então, foi feito pelo... Pelo Daniel Elfman. Daniel Elfman, né? E orquestrado por um colega de banda dele, que era o Steve Bartek, guitarrista. Que era um cara com mais formação musical, né? Fez faculdade e tudo, e ele sempre tá ali junto fazendo... Trabalhando com o Daniel Elfman, orquestrando, enfim. O Daniel Elfman não tem essa formação? Não, ele não tem, cara. Ele é um cara hiper criativo. É um gênio, assim, mas ele não tem essa formação. Ele, com certeza, estudou com o tempo, né? Mas... Não desde o início. Essa trilha é muito reconhecível, né, cara, do Batman? Muito clássica. É um ícone, né, cara? É icônico. Sensacional. Que legal, velho. Mas, ô Alexei. Oi. Fala pra gente a respeito da composição disso aí. Como é que é feito? É uma orquestra mesmo tocando? É orquestra, é orquestra. Assim, cara, quando o compositor tem um passado, assim, como o dele, não tem um grande preparo musical, mas é um músico, né? É um cara que cria, ele sabe tocar vários instrumentos, ele sabe compor, tem suas limitações de conhecimento, mas é um artista. Quando ele tem esse perfil, ele acaba trabalhando com pessoas que têm mais conhecimento técnico da coisa. Então, assim, ele vai compor utilizando um teclado, teclado, normalmente é teclado, mesmo os que não sejam tecladistas, tá? Normalmente, você sabe tocar o instrumento, assim, suficiente pra compor, né? Então, eles vão gravando. Antigamente era assim, eles iam gravando as ideias que eles tinham, junto com o filme, eles recebem o material, né? A cópia final, o corte final. Aí, eles iam compondo em cima, lógico, sempre com a orientação do diretor, né? Porque antes dele chegar com o filme pra começar a compor, eles têm um nome, uma sessão, uma reunião, chamada Spot Session, que é onde o compositor senta com o diretor e o diretor vai mostrar pra ele em quais trechos ele quer música e que tipo de música. Normalmente, o diretor não entende nada de música, mas ele sabe, né? Diz, ah, eu quero uma música triste aqui, ou uma música mais feliz aqui, uma marchinha aqui, ou uma música épica ali, essas coisas, né? E, às vezes, até utilizam o que a gente chama de temp track, que é faixa temporária. Ele coloca uma música aqui, ele quer que soe mais ou menos desse tipo, o compositor vai e ouve, ele, ah, eu vou compor então uma música parecida com ele. Normalmente, os compositores não gostam disso, porque acaba engessando ele criativamente, né? Mas, então, daí ele vai compondo, daí ele pega o time dele, que são orquestradores, preparadores de partitura, e essas pessoas vão pegando esse material e escrevendo e preparando tudo pra gravação com orquestra. Aí, na gravação, vai ter os músicos prontos lá e um regente contratado, normalmente, é o próprio orquestrador. Não é no caso do Daniel, é o fundo, mas normalmente... Mas essa gravação, por exemplo, isso é feito numa sala de... Sim, cara, lá em Hollywood eles têm grandes salas, estúdios, só pra isso, só pra isso, que eles chamam de scoring stage. O AB Road também, né? O AB Road também é usado, também é usado, e foi fundado pelo Jordan Martin, não, o Jordan Martin fundou o Air Studios, se eu não me engano. Os dois, o Air Studios também, os dois são usados pra gravar orquestra, que são ótimos. Então... E Hollywood também tem, né? Alex, aí, pra gente dar uma agilizada agora, você me mandou mais dois vídeos, um do Brandenburg Concert e um do David Gilmour. Isso, isso. Então, aí é pra chegar no meu favorito, que é o Michael Kehman, cara. Michael Kehman começou lá atrás com banda de rock também. Só que ele já tinha, né, ele estudou o boé, o boé que é um instrumento de sopro, né, de madeira, que é um instrumento típico de orquestra, e ele foi o boísta de formação, estudou na Julia, teve uma formação acadêmica muito boa, né? E, cara, mas tinha o rock na veia, então, assim, isso, o Michael Kehman é esse primeiro da direita, o último da foto, né? E o legal, cara, que essa banda, ele formou essa banda com outro colega de faculdade, que é o primeiro ali, o Marty Folterman, que é mais conhecido como Mark Snow, ou seja, os dois depois enveredaram para as trilhas sonoras. Mark Snow é o compositor do Arquivo X, daquele tema do Arquivo X, e toda a música da série, né? Essa é... E vários outros. E o Michael Kehman, poxa, depois do... Essa banda, né, que eles formaram, chama New York Rock Ensemble, conjunto de rock de Nova York. Isso nos anos 60, cara, os caras já faziam uma espécie de prog, assim, mas muito erudito, esse vídeo que eu mandei aí, tinha cello na banda, o boé, a guitarra, a voz, a mood, né, sintetizador, tal, etc. O próprio Michael Kehman também tocava vários instrumentos também, né? E depois que ele entrou nessa de filme, cara, ele fez filmes fantásticos, como, por exemplo, Highlander, aquela música maravilhosa dele, inclusive, um dos temas de canção de Highlander é do... Queen. Exatamente, Once to Live Forever, que ele fez os arranjos também pro CD do Queen, inclusive. Sensacional. Highlander, máquina mortífera, aqui, que máquina mortífera gerou depois um concerto pra... pra sax. Olha que barato, cara. Essa música é de Bach, de Johann Sebastian Bach, grande compositor clássico, né? Do período barroco. E eles fizeram uma canção de rock em cima dessa música, cara. É fantástico. Muito bom, cara. E o Michael Kemmel convidava muito pessoal do rock pra gravar as trilhas. Por exemplo, Eric Clapton gravou a trilha com ele e a partir daí surgiam parcerias pra ele trabalhar com o pessoal do rock também. Então, ele trabalhou muito com Eric Clapton, trabalhou muito com os membros do Pink Floyd, a trilha sonora do The Wall foi ele que orquestrou o filme The Wall do Pink Floyd. Outras trilhas que não tem a ver com o rock, mas são famosas. Duro de Matar é dele. Robin Hood é aquele com o Kevin Costner décadas de 90. E o primeiro X-Men, cara, foi dele. Que mais. E ele a gente conhece também pelo trabalho com Metallica que ele fez depois, enfim. Lá no Black Album, lá atrás, cara. Desculpa, fala. Depois a gente pode abordar mais especificamente essa parte, falar mais do Metallica desse tempo dele. Esse vídeo que você mostrou aí, que é do, que você me mandou também, que é do Gilmore, tem ele? Como é que é? Tem ele. Então, esse vídeo já não é de trilha nem esse projeto inicial dele, né? Isso aí é justamente por a gente ter trabalhado várias vezes com os integrantes do Pink Floyd, inclusive no filme The Wall, a gente sempre foi convidado por eles também para participar de shows nas carreiras solo. Então, esse é o David Gilmore e o Michael Cameron tocando piano com eles. Esse show é lindo, cara, esse show é lindo. Esse é o Michael Cameron. Esse instrumento que está do lado aí, de quase de pé, é o Corning inglês. Tira a mão da boca. Ele também toca. Ele toca. Você falou com a mão, assim não deu para entender nada. E travou. Não, é que travou, foi mal. Não, mas a gente estava te ouvindo, é que só ficou, quando você botou a mão na frente da boca, deu uma abafada na tua voz. Ah, tá. Qual que é o instrumento? Eu não consegui entender. O instrumento se chama corno em inglês. English horn. É chifre, né? Corno. É corno. É corno em inglês a gente brinca. É o inglês corno. Tem o corno francês que é o French horn. Em orquestra tem tudo que é corno, cara. Ah, meu Deus. Valeu, Alexei. A gente teve que dar uma corrida, porque é assim, a gente vai estendendo, o assunto vai ficando grande, mas o Lobão precisa entrar ainda. O Lobão nem apareceu ainda aqui na sala de espera, ele está fazendo comentário no chat, ele está aqui na sala de espera. Esse é o Lobão. Eu vou fazer uma pergunta para o nosso quiz aqui. Vou ler alguns comentários rapidinho aqui. Lobão, entre na sala de espera, por favor, no link que eu te mandei, cara. Deixa eu ver quem está comentando por aqui. Ronaldo Barbosa chegou dando boa noite. Willy Freitas dando boa noite, dizendo, Steven Seagal treinou o Anderson Silva também, é verdade. Aquele famoso chute do Anderson Silva no Belford, que levou o Belford ao nocaute logo de cara, que ele não esperava, foi ensinado pelo Steven Seagal, porque é um tipo de chute que não se usa no MMA, normalmente. Mas é mais comum de artes marciais tipo o Aikido. E tem na nossa arte marcial também, no Ninjutsu, que é um chute que sai de frente, de baixo para cima, que normalmente não se usa, normalmente os chutes são mais laterais nas outras artes marciais. Então surpreendeu. Marcial, né? Muito bom. O que mais? Daniel falando aqui, eu tenho um baixo que o Chris Squire tocou em uma passagem pelo Brasil. Isso é bom, hein? Uau. Daniel, nosso parceiro das terças-feiras aqui da Groove Monster, bem-vindo aí. Marcelo Pelandra falando aqui. Grande Alexei, caramba, esse cara manda trilha sonora até para a história em quadrinhos. A gente vai fazer depois em uma live e falar das histórias em quadrinhos, né? Claro, com certeza. Da hora. E por aí vai, tem bastante comentário aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui antes de chamar o Lobão, que é a seguinte. Falando em grandes compositores, eu aposto que o Alexei tem muito para falar sobre ele. Um dia a gente também pode fazer uma live só para falar sobre ele. Quem é aquele grande compositor de filmes cujas músicas foram muito usadas em filmes western e que era muito usado nas aberturas dos shows dos Ramones e do Metallica? Iron Man também usava, né? Tá coçando aqui, tá coçando. Esse é, mano, eu amo, cara. Eu amo. E faleceu ano passado, acho que de Covid, inclusive, infelizmente. Já estava bem velho, né? Mas é um gênio, um gênio. Ele, ele... Mano, aquela abertura do The Good, The Bad and The Ugly, né? Que é usado na abertura do show dos Ramones. Cara, eu sempre achei que isso era feito com a boca. E aí eu pensava, não, deve ser um instrumento. Mas uma vez eu vi um vídeo da galera fazendo com a boca. Incrível, não é? É isso mesmo, né? Uá, 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 uá. É, uá, uá, uá. Eu acho que é com a boca, cara. É com a boca. O primeiro, o... Não é? Ah, sim. Então, é isso. Não é falta... É. O que foi? Travou aí? Não, não, não. Eu li uma pergunta ali do... Ah, tá. Do Marival. Não, vocês não podem ficar lendo o chat porque distrai. É, cara. Já temos um acertador aqui, ó. Quem acertou a primeira? A primeira foi a... Lívia Arruda disse Ennio Morricone. Fale um pouquinho rapidamente sobre Ennio Morricone, Alexei. Aí... Cara, Ennio Morricone é um grande compositor italiano, né? Ele era o rei dos... O mestre dos Western Spaghetti, né? Que é como os americanos chamam os filmes de... Western, né? De bang-bang italianos. Os italianos eram muito bons de fazer esses filmes, né? Gostavam muito de fazer esse tipo de filme e o Ennio Morricone se lançou e... E depois fez muitas parcerias frutíferas nos Estados Unidos e Hollywood, né? Demorou pra ser reconhecido ao meu ver porque, assim, ele sempre teve muitos fãs, muitos admiradores, mas eu acho que ele demorou pra ser reconhecido pela comunidade cinematográfica, assim, do cinema mesmo, né? Por que você acha que aconteceu? Olha, infelizmente, eu tenho que admitir, cara, que existe um certo... Elitismo. Elitismo e... Preconceito. Preconceito, cara, porque ele não era americano, entendeu? Então, infelizmente, é uma burrice isso, né? E, normalmente, muitas vezes, os americanos acabam premiando jegue e deixam os gênios internacionais de fora. Eu acho que isso é um absurdo. Verdade. Mas é o jegue deles, né? Então... De quem é assim, jegue? Marivaldo Oliveira tá falando aqui, ó. É isso que você tinha lido, né? Ou não? Isso, é isso, é isso. Responda rapidamente. Não, Marivaldo. Cara, o maior compositor, cara, é impossível dizer isso. Desculpa, eu vou ficar no indébito, mas eu posso te dizer o meu favorito. Na música erudita, música clássica, tradicional, é Beethoven, cara. Muito bem que dão Beethoven. Aquele cara foi, ó, heavy metal, cara. Foi, total. Aí a gente vai pra outro nível, né, cara? Exatamente. E na trilha sonora de filme, que eu amo, cara, é o John Williams, cara. Tem vários antigos maravilhosos que, inclusive, influenciaram ele, mas o John Williams atualmente ele é o maior. Demais. Bom, o Lobão entrou e saiu da sala de espera. Eu falo, o Lobão é doido, mano. Ele não para, não sei, ele tem a duracel enfiada naquele compartimento de pilha, sabe? Ô, Lobão, entra aí, meu filho. Eu tô te esperando aparecer aqui, cara. É figura, viu? Mas é isso aí. Obrigado, Alexei. Prazer mais uma vez tê-lo aqui. Muito bom, Alexei. Gostei muito. Obrigado. Obrigado, Alex. Pô, prazer estar aqui junto com você também. Imagina, o prazer é meu, cara. Foi uma honra aí, cara. Gostei muito. Tem um monte de perguntas pra fazer, eu tô me segurando aqui, depois eu faço. Com certeza, pode fazer. Depois eu vou fazer. Verdadeira aula do Alexei, né? Ô, tô cheio de perguntas aqui, vou perguntar pro maestro, cara. A ideia é essa, cara, é instigar a curiosidade, entendeu? Você quer fazer uma pergunta enquanto o Lobão não aparece? Ah, tipo, não me veio nenhum que vieram várias, né? Sobre a metodologia do pessoal compor, eu lembro de ter lido alguns, assim, eu não me lembro se foi o Gilmer, ou algum outro de rock, que ele disse que ele entrou numa sala e o diretor deu play no filme sem som. Pra ele, existem diferentes protocolos pra composição, diferentes metodologias, e só improvisam a doideira, simplesmente. Isso que eu falei, por exemplo, é comum? Ah, não. Assim, ele entrou numa sala pra assistir o filme com o diretor, sem música, justamente, provavelmente, é pra fazer o spot session, entendeu? Que é pra dizer pro diretor... Mas acho que era sem áudio também, Alex. Acho que também era sem áudio, não era só sem música, era sem áudio. Sem áudio também. É, colocou cenas, sequências sem áudio, tipo, o que que isso te diz? E eu lembro desse cara narrando isso. Entendi. Eu acho que a pessoa pode se utilizar de um recurso assim pra tentar ouvir internamente o que que a mente musical dela faz, reage àquela cena, sem nenhum som, entendeu? Pra que não interfira, né? Mas, assim, o processo composicional, cara, é uma coisa que varia muito de músico pra músico. O que é meio que regra na composição, principalmente de trilhas de sonora de filme, são esses passo a passo que eles têm que fazer, por exemplo, os spot sessions, né? Que é essas reuniões, essas coisas. Agora, depois que ele vai compor sozinho em casa ou no estúdio dele, o compositor, aí é com ele, cara. Ele vai ter lá a cópia do filme pra ele, se ele quiser mutar som, fala, diálogo, né, tal, ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? Aí vai depender, na verdade, é o que for melhor pra ele, né? O que ele puder fazer de melhor, ele vai fazer de acordo com o método dele, né? O Alex Payne. Pois não. A pergunta que ficou faltando, você foi ao bar lá em Los Angeles? Cara, eu fui. Foi. Pra ser sincero, eu não lembro se foi o Rainbow, mas eu fui num bar, num bares... Tomou mais voo com ele. Eu nem tinha começado a beber ainda, entendeu? Mas me levaram, eu tava com os amigos de lá e os caras, não, você tem que conhecer Hollywood, os caras me levaram lá e eles falaram, ó, esse bar aqui, meu, vinha fulano, ciclano, beltano, não sei o que. e aqui foi feito aquele clipe do Guns, o November Rain e tal, tinha até aquele estofado vermelho, assim, que faz uma curva, assim, sabe? É de um dos cliques. Eu acho que foi no Rainbow. Você foi no Rainbow, então, cara. Porque no Rainbow eles gravaram três, parece. Tem trechos do November Rain, Don't Cry No Strange, tem trechos no Rainbow. Então é o Rainbow Rain. Deve ser esse, acho que é esse. Você lembra quando foi? Foi em 2017. Você foi fazer o seu ano? Não, na verdade, eu fui para os Estados Unidos para o concurso da banda sinfônica Estalbater, que eu trabalhava na época. E a gente foi, a gente até venceu, né, o concurso mundial de bandas sinfônicas e... Parabéns. E eu peguei, obrigado. E eu peguei uns dias no final do... Fiquei acho que dez dias lá, mais ou menos. No final do concurso, que foi em Palm Springs. Esse meu amigo foi de Los Angeles até Palm Springs me buscar, cara. Foi um barato. Aí eu fiquei uns três dias lá com ele, né, na casa dele. E ele me levou para... Assim, foi muito rápido. Três dias ou nada, né, cara? Para conhecer aquele lugar. Mas ele me levou, passou assim, pelo menos em frente vários lugares, a Universal e tal. E Hollywood ali, aquele pedaço que tem muita história de rock, né, cara? Assim, tinha várias coisas dos músicos lá, sabe? De guitarras. Eu tenho umas fotos, cara. Pô, eu não sabia disso. Senão... Numa próxima oportunidade a gente... Eu mostro as minhas do Cavern Club também. Vamos fazer uma... Reminhão das fotos dos bar. Olha aqui, o Ronaldo Silveiro está dizendo, Alexei, foi... Acho o Mozart mais divertido. Prefiro o Bach. Mozart, na minha lista, fica com medalha de bronze. Olha só! Cara, Bach, eu diria, assim, que é o pai, assim, é o paizão de todos, sabe? É o meu favorito, cara. Eu sou apaixonado por Bach. É o meu favorito. Quando eu... Eu fui músico, né? Tipo, eu tocava e tal, o Rodrigo sabe. Mas, assim, eu tinha... Eu era viciado em ouvir Bach, cara. Assim, muito, muito, muito... Eu reconheço, claro, Beethoven, Mozart e tudo mais. Eu comecei ouvindo Franz Liszt, quando eu era muito pequeno. Minha mãe tinha uma coleção de Vinicius e eu fiquei viciado em piano por causa de Liszt. Mas os anos passaram e eu fiquei apaixonado por Bach e eu acho que é o meu favorito até hoje, cara. Eu acho que o Bach tem aquela cara mais medieval, a impressão minha. Bach é do período barroco, né, cara? Então, assim, a música soa diferentemente, ela é mais cheia de detalhes, mais cheia de notas, assim, sabe? Por assim dizer, né? E Mozart já é mais clássico, assim, já pegou um período depois do barroco e tem uma roupagem diferente. E Beethoven depois ainda, que é o que inaugurou o romantismo, ou seja, o cara louco mesmo, né? Então vamos fazer assim. Eu falei, inaugurou o rock and roll, entendeu? Vamos fazer assim, vamos preparar uma live, um tema, para você falar sobre esses clássicos, um pouquinho, a diferença de cada um e depois a gente aborda mais especificamente alguns, tipo Beethoven e tal. Sim, maravilha. Vamos. Já vai pensando tudo isso aí.